Há pouco mais de um mês, o apresentador de televisão Dionísio Sponquiado chamou o jundiaiense Gabriel Rosa para trabalhar nos bastidores do programa Casa Brasil, exibido no canal 25 da NET Jundiaí. Dionísio deu essa oportunidade para o jovem de 21 anos, depois dele concluir o curso de assistente de produção na TVTEC. Eu acho que a TVTEC realmente abriu a porta para esses jovens, porque eles são muito jovens, estão começando. E para quem tem foco, acho que vai ser um caminho muito, muito legal. O Di é uma pessoa sensacional, ele acreditou no que eu gosto, no que eu amo. Não basta você falar que quer aparecer na televisão, que quer trabalhar com televisão, porque não é fácil trabalhar com televisão, acho que você sabe. Apaixonado pela área de comunicação, Gabriel sempre quis trabalhar com TV. O curso técnico gratuito na TVTEC fez toda a diferença para ele entrar nesse mercado. Abriu portas para mim, abriu portas e foi uma experiência incrível, eu aprendi muitas coisas com vocês. Eu aprendi pautas, eu aprendi desenvolver um cenário, eu aprendi apresentar um programa. Então, toda a equipe, todos os alunos tinham uma função de fazer certo. Eu era um apresentador, uma hora eu era um diretor, eu era um produtor. Então, a gente aprendeu muito na prática também, isso foi muito interessante para a gente. O pessoal da área de produção já tem se falado, já todo mundo está sabendo dos cursos que a TVTEC tem colocado no mercado. Então, a gente sabe que agora virou ali um celeiro, onde a gente vai buscar essas sementes que a gente pode plantar realmente. O pessoal da área de produção já tem se falado, já todo mundo está acabado. Obrigado.